Há alguns anos essa canção entrou na casa de vocês e nos trouxe até aqui. Bora cadar junto. Minha vida, minha história, só fez sentido. Quando foi assim, os olhos de uma face me levam além do que pensei. Se às vezes me escondo em você, ainda pode esfarçar. Eu preciso dizer, você cai na falta, eu te amo, dai a tua alma. Pois sem você eu não consigo viver sem você. Sim! Minha vida, minha história, só fez sentido. Quando eu te conheci, os seus olhos, sua sagrada face me levam além do que pensei. Se às vezes me escondo em você, nem dá pra esfarçar. Eu preciso dizer, você faz muita falta, não é como explicar a ideia do bar. Pois sem você eu não consigo viver sem você. Meu coração eu não consigo viver sem você. Sem você eu não consigo viver sem você. Pois sem você eu não consigo viver sem você. Se você eu não consigo viver sem você.